Vamos falar sobre empreendedorismo. Com vocês, mais um exemplo de sucesso. Sebrae Você As fotos mostram as belezas de engenhos, fazendas e pousadas que ficam no interior do estado. Elas estão expostas até o próximo domingo no Shopping Recife, durante a terceira mostra de turismo rural de Pernambuco. A ideia é divulgar o potencial turístico, que ainda é pouco explorado, se comparado ao litoral. Não resta dúvida que sol e mar vai continuar sendo atrativo, não só de Pernambuco, mas no Nordeste inteiro. Mas a gente aprendeu a captar esses turistas através do sol e mar, e depois que eles estão aqui, levá-los para o interior e mostrar que Pernambuco é muito mais do que sol e mar. Aqui estão sendo mostradas 13 opções de lugares em 11 municípios de Pernambuco, que são divididas em hotéis, pousadas e dias de campo. A maioria está concentrada nas cidades de Gravatá e Bezerros. Ideal para quem procura descanso da vida agitada da cidade, ou para quem estiver interessado em fazer turismo. Atividades não faltam. A rede do turismo rural em Pernambuco está fortíssima, com equipamento de excelentes níveis. Você tem desde os resorts fazenda, dos hotéis fazenda e das pousadas. Antigos engenhos que transformaram em estadia com hospedagem. Então as pessoas podem e devem conviver com o dia a dia da fazenda, com o dia a dia do engenho, vendo como é que se faz o corte da cana para fazer caldo de cana, para fazer açúcar, e vendo o trato com os animais, de ter a leite no peito da vaca, ver como é que faz uma rapadura, ver como é que faz farinha. São coisas que a gente não vê mais isso. Nos últimos dois anos, a procura pelo turismo rural cresceu em média 30%, o que fez aumentar também o número de ofertas. Essa mostra também serve para mostrar esse potencial. E pessoas que possuem atrativos ou equipamentos como antigas usinas de engenhos de açúcar, elas podem descobrir que existe um mercado aí muito grande a ser explorado. Então muitas pessoas têm equipamentos belíssimos, mas não sabem que pode transformar isso em uma fonte de recursos e ocupação e renda para a população local. No turismo rural é possível conhecer rotinas inusitadas. No engenho cachoeira, na cidade de Ribeirão, por exemplo, o turista vê de perto uma criação de búfalos, ou ainda a criação de flores tropicais. Tanta diversidade assim ainda era desconhecida por esse casal, que ficou encantado. Eu não imaginava que em Pernambuco tinha tantos hotéis e tantos pontos turísticos para visitar. Conhecia mais Ceará, já fui em Fortaleza, em Juazeiro do Norte, que é tudo interior, mas não conhecia Pernambuco. E estou me agradando muito saber que na terra da gente tem tantos lugares para visitar. Legenda Adriana Zanotto